O quadro Humor no Ceará, Histórias da Vida Real está de volta. É hora de dar boas risadas, se emocionar e conhecer um pouco a trajetória desse cearense que é destaque no rádio, no humor, na arte e no coração do público. Com vocês, Eri Soares, o Tizil. Eu estava na casa do amigo meu semana passada. O menino dele não faltava de emprego com medo de achar. Eu sou Erivaldo Soares Lima, nasci em Quiterianópolis, no Ceará. Tenho 38 anos, sou filho único de Maria Gonçalves Lima e Francisco Soares Lima. Só que quando o papai morreu, eu tinha 6 anos de idade e mamãe me trouxe para Fortaleza para estudar. Aí com 7 anos eu levei ele para Catarrus para estudar. Aí de Quiterianópolis vinha para cá, para ele estudar aqui na casa das tias. Aí de um certo tempo o Eri começou a imitar as pessoas. Uma pessoa falava e ele queria fazer a mesma voz da pessoa. E hoje, graças a Deus, é um humorista. Quando ele chegou aqui, aquele menino do interior, que viu a cidade grande. Mas isso para ele não foi dificuldade. Rapidamente ele começou a fazer amigos e ele começou também a estudar. A tia colocou ele na escola. Então praticamente eles passaram um ano comigo. Foi um prazer muito grande. Ele sempre pensou em trabalhar, em ajudar a mãe dele. Felicidade, meu filho. Toda a família te abraça, te ama e quer ver você brilhando. Minha mãe foi o pilar de sustentação na minha vida. Ela sempre deu apoio para mim. Ela sempre teve uma vida meio que corrida também. Mas ela sempre me ajudou, sempre me deu um apoio moral. Todo mundo sabe que quando descobriu o Brasil, a primeira frase que se ouviu foi terra à vista. Até hoje nós estamos pagando, não é verdade? Estou casado com Renata Erlen. O papel dela hoje é me atuar. Tenho paciência comigo, que eu sou danado. Conhecer o Eri, assim, foi um privilégio não só como esposo, mas também em saber da história dele, sabe? Como ele começou, o que ele passou para estar onde ele está. E eu só tenho a dizer que sou muito grata por estar fazendo parte da sua vida, por estar fazendo parte dessa sua história. Obrigada por tudo que você faz por mim e pela minha família. Te amo, amor. Beijo. Eu já estou na Maraponga, mas a minha infância foi toda no bairro do Montese, com muitos amigos. Não, eu me criei, foi a base da minha adolescência, a minha infância foi no Montese. Daquele, 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 era aquele menino mesmo do meio da rua. Quando chovia, chovia, né? Aí os amigos pegavam os tijolos, bora, negaram, jogaram no meio da rua. Aí os amigos pegavam os tijolos, cabiam de vassoura, faziam as travinhas e começavam a borracha. Aí ali surgia tudo, surgia personagens, piadas, coisas do cotidiano, é que eu trago isso para o show. Eu imitava os amigos, tinha um que era engraçado, que era o Alexandre Porca Branca, porque o bicho era gordo e branco, sabe aqueles porcos de raça. A gente brincava muito nessa coisa, essa coisa da meninada, porque quando a gente é menino, a diversão de menino é botar apelido no outro. A gente brincava muito dessa forma, engraçado. Toda vida foi desse jeito que ele é hoje. Se você encontrar ele na infância, ele hoje é a mesma coisa. Sempre tirando onda com as pessoas, imitando vozes, cantando. Era uma graça mesmo, ele dançava. A gente até tinha canto que a gente ficava com vergonha, mas ele não tinha isso. Ele era desse jeito. Ele sempre me liga, me chama para a gente jogar bola, que ele seja sempre essa pessoa humilde que ele é e que ele só faça decolar mais ainda na carreira dele. Ele é gente boa. Erinho, para você, cara, um abraço a noite. O Dito trouxe uma prima muito matura para fazer um crediário. A moça disse, olha, para fazer crediário, eu preciso do nome de três pessoas conhecidas. Ela disse, Xuxa, Pelé e Roberto Carlos. Antigamente, o filho do pobre era Raimundo, Francisco, Zé Partião, Antônio, João. Agora é David, Washington, Magalha e David Pinto. Eu comecei muito novo trabalhando também. Tipo, 12 anos, um amigo meu tinha um mercadinho. Aí eu ficava lá ajudando, mas ele também tinha imobiliária. Aí de repente eu pedi para trabalhar com ele. E eu gostava da comédia, então eu passei a trabalhar o dia todo e estudar à noite. Aí era o Aragão do Montese. Foi uma espécie de pai para mim. O Erivaldo já conhecia de amizade com meus filhos. Aí a mãe dele chegou e disse, toma de conta desse menino. Aí eu passei a cuidar do Erivaldo como filho. O que eu achava que era brincadeira dele, era uma coisa séria. Se percebeu no dia a dia que ele imitava as pessoas, que ele fazia brincadeiras com as pessoas, sem maldade. Aí ele começou a faltar um dia aos trabalhos, não vinha para a minha casa. Aí eu chamo. Ele falou, o que está se passando contigo? Ele contou a história. Eu estou indo nas rádios assistir programa, que eu quero ser comediante. Quando eu vim fazer um show na casa em Fortaleza, no caso eu pedia para fazer na casa lá onde dirigiu. Só tinha uns grandes nomes. Aí nunca eu podia, porque só era eles. Aí um dia o dono da casa me colocou para fazer no Montese. Ele foi assistir. Aí ele disse, ó, semana que vem você está lá abrindo o show dos outros. Eu disse, que é muito amor. Era uma felicidade naquele tempo, né? O Eris Lárez, ele apareceu lá na casa, no restaurante, né? No restaurante que eu trabalhava. Eu era o gerente lá e cuidava da parte artística também do restaurante. E o Eris chegou lá meio assim acanhado, né? Dizendo que era humorista, que sabia contar piada, que era muito bom. Então eu contratei, eu digo, olha, você vai fazer uma apresentação lá. Sua primeira apresentação vai ser lá na nova loja, no Montese. E aí foi onde tudo começou, né? Ele se apresentava, ele fazia um programa de rádio, né? Ele se contava muita piada nesse programa de rádio. E mandou, mandou bem, né? Então quando eu trabalhava o dia todo, eu vinha aqui por lá da aldeota e na hora livre eu ia para a rádio para ver os programas de humor, que tinha muito antigamente. Aí o que acontece? Nesse período eu ligava para a rádio, porque a melhor participação eu ganhava prêmio. Aí eu ganhava quase todo dia. Aí fui contratado pela rádio. Aí eu entrei como telefonista da rádio, escrevendo para os humoristas que estavam lá há mais tempo. Logo, logo eu tive meu espaço no rádio e aí surgiu a carreira. Nós tínhamos um programa na década de 90 e o Eri Soares que fazia um atendimento telefônico e também participava da produção desse programa. E nos ajudou também criando alguns quadros e participando conosco, interagindo e tudo mais. Claro que depois de alguns anos, cada um seguiu o seu caminho. E o Eri Soares seguiu o caminho de shows, né? Fazer shows na cidade, bares, restaurantes. E tem feito muito sucesso, principalmente no Nordeste, no Norte e Nordeste. Então o que eu tenho que dizer é parabéns pela dedicação, pelo trabalho, pelo envolvimento, pelo que você tem feito. Você é um cara muito bacana e por isso que nós estamos aqui hoje prestando essa homenagem a você. Foi em 2008, lá estava eu no Faustão. Ela estava fazendo um show em Fortaleza porque foi engraçado. Antes de chegar no Faustão, todo fim de semana eu ia assistir o show de humor aqui. Tinha uma casa em Fortaleza que era a casa top do humor. Só estavam lá os grandes nomes. Escolástica, no tempo era o Elton Muniz, Rossicléia, Laitinho, Ciro Santos. Os grandes nomes do humor estavam lá. Aí foi que em 2008, o Ratinho achou aqui e fui convidado pelo Domingão do Faustão. O programa era a primeira edição do Quem Chega Lá. Aí eu fui finalista do quadro e aí minha carreira despontou. Filho de pobre, é visto tão preguiçoso que eu estava na casa do amigo meu semana passada. O menino dele, no fatado de emprego, com medo de achar. Por quê? Isso não foi mesmo, amigo? Com medo de achar. Com medo de achar. Rapaz, olha, ele disse, estava assistindo televisão, ele disse, meu filho, vá lá fora e veja se está chovendo. O menino mais preguiçoso disse, por que a senhora não chama o cachorro para ver se está molhado? Esse é o Eri, grande Eri Soares. Eri, você é o sétimo convocado para a final, meu. E hoje tem uma boa relação com todos os amigos da área, do humor, todos, todos. Eri Soares, na minha opinião, é o grande nome do humor cearense nos últimos anos. E tem uma coisa que é raríssima hoje em dia em qualquer artista. É porque o Eri passou por todos os canais que a gente pode dizer para se tornar um grande artista. É um cara que fez rádio, é um cara que fez cinema, é um cara que faz circo, é um cara que faz televisão, continua fazendo rádio, faz show em tudo quanto é lugar. Então o Eri, ele tem essa capacidade e acho que tem uma coisa que é essencial também no humorista, que é uma coisa chamada inteligência. Para se fazer humor é preciso ter inteligência. Eri é, sinceramente, hoje o melhor nome do humor cearense, pela sua criatividade. Porque é um cara que canta, é um cara que representa, enfim, é um cara de um talento extraordinário. Eu conheci o Eri Soares, ainda novinho, lá no teatro Emiliano Siqueira, Emiliano Queiroz, lá no Sesc. Uma quarta-feira ele fazia com as donzelas. E eu vi aquele rapaz todo vermelho, eu digo, esse rapaz tem talento, esse rapaz tem talento. E uma das coisas ali que me chamou a atenção sua, e eu me lembro, é que você foi chamado às pressas para substituir o Coxinha em uma televisão em Fortaleza. Existiu o Coxinha, o Coxinha, o ator que botava a voz, que era o Eri Andelmar, saiu, e você foi chamado a substituir as pressas. E você meio que foi com medo, com receio, eu digo, vá. Me pediu conselho, eu digo, vá, meu amigo, é sua missão, você é capaz, você vai fazer o Coxinha, vai fazer bonito, ainda vai fazer mais, você vai criar outro personagem, porque você tem capacidade de criar outro personagem, e melhor. E ele criou, te viu, ele mostrou que ele é bom de escrever, ele é bom ator, ele é bom radioator, ele é bom humorista, ele é bom pai, e ele é bom amigo, passa do Coxinha, faça outros personagens que eu já lhe dei a luz para você fazer. Beijo. O Tizinho foi o seguinte, o Tizinho foi quando eu vim para As Gardas da Patrulha, era uma ideia que eu já tinha, na verdade. E um dia eu conversando com o Cícero Paulo, que é o redator das Gardas da Patrulha, eu falei, Cícero, eu estou com a ideia de um personagem, eu acho que é legal, na verdade é um bandido só se dá mal. Aí ele disse, tu acha que dá certo? Eu digo, dá, dá certo, dá certo, vamos ver, vamos tentar. Aí a gente testou. Aí, meu irmão doido, maluco! Logo que surgiu o bordão dele. Aí a gente colocou no ar, de repente as pessoas estavam comentando, ó, teu personagem novo aí na televisão e tal, é bacana o Tizinho. Aí saia na rua, eu escutava as pessoas, a meninada. Eu não gosto muito dessa palavra projeto, eu prefiro dizer, ó, estou trabalhando todo dia, todo dia eu crio algo novo, estou me esforçando, e o resto eu jogo na mão de Deus, pronto. O que eu sinto falta no humor do Ceará é renovação, certo? Tipo aquela preocupação, quando eu entrei no mercado, eu me preparei bastante, eu li muito para entrar no mercado, para não ser rotulado, ah, é mais um artista, mais um humorista que apareceu aí. Não, eu me preparei para poder ter um show respeitado, e eu sinto falta hoje das pessoas que estão chegando no mercado, aquela falta, aquele preparo do conhecimento, certo? Com as pessoas, porque o humor também é uma coisa séria, eu tenho que ter respeito com o meu público, as pessoas que saem de casa para me assistir, eu tenho que ter respeito por elas, eu não, sabe, não chacotar muito das pessoas. Eu acho que o humor é nessa linha. Rapaz, eu só tenho que agradecer as pessoas que acompanham o meu trabalho, eu vou dizer, porque geralmente no meu show, eu pergunto, quem está vindo do show pela primeira vez, né, e pergunto quem já veio, metade da casa levanta. Ah, eu já vim, eu já vim, então isso, eu agradecer pelo trabalho, porque é um trabalho que eu faço de coração para as pessoas. Eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora eu vou, para tipo... Muito obrigado, gente.